E o Supremo Tribunal Federal adiou para esta quinta-feira o fim do julgamento que pode condenar o ex-senador e o ex-presidente Fernando Collor por corrupção passiva e lavagem de dinheiro em um processo da operação Lava Jato. Após cinco sessões de julgamento, o placar da votação é de sete votos a dois pela condenação de Collor. Faltam o voto da presidente do STF, a ministra Rosa Weber, e a definição da pena do ex-presidente. A maioria dos ministros está seguindo o voto do relator, o ministro Edson Fachin. Para o ministro, Collor, como antigo dirigente do PTB, foi responsável por indicações políticas para a BR Distribuidora, empresa subsidiária da Petrobras, e recebeu 20 milhões de vantagens indevidas em contratos da empresa. Para mais informações, acesse nn1.com.br.